O que é o curso superior sequencial? Bom, vamos lá, senhores. O curso superior sequencial é um curso superior de curta duração. A gente tinha duas modalidades de nível superior sequencial. Tinha uma que era de 1.600 horas, que te dava um diploma de nível superior. Foi extinto em 2017 pela resolução do VEN, podendo ser apertado até 2019. E a gente tem o nosso, que vale ainda, que é o de 840 horas aulas, que não tem previsão para extinguir e não vai ser extinto. Existe há mais de 24 anos nesse curso e que te dá um certificado de nível superior. Qual que é a diferença? A diferença está no nome, na especificação do nível superior. Então, eu tenho superiores que emitem diplomas e que são graduações, ou tecnólogos, ou licenciaturas, que passam de nível médio completo para você fazer. E eu tenho também curso superior sequencial, que vai te dar um certificado de nível superior, que basta também você ter nível médio completo para fazer. Então, independentemente, se você quer fazer concurso público, você vai analisar a lei de provimento do cargo que você quer ocupar, e não o edital. A gente brigou, cara. Eu só não lembro se foi com a Polícia Civil, que é a de Catarina, ou o Rio Grande do Sul. Não lembro. A banca era FUNPAR. A banca, o edital, foi publicado pedindo diploma de nível superior. E aí, os alunos professores, mas a lei falou outra coisa. Quando eu fui ler a lei, a lei pedia nível superior em qualquer área. Sem falar diploma. E quem manda no concurso não é o edital, é a lei de provimento de cargo. Então, liguei na banca FUNPAR, passei essa orientação para os mesmos, alertei sobre a exigência de se seguir o princípio da legalidade. Os mesmos foram lá, retificaram o edital, e colocaram nível superior em qualquer área. Ou seja, se o seu edital pede nível superior em qualquer área, o sequencial é válido para tomar posse. Se na sua empresa pede-se nível superior em qualquer área para você virar um gestor, um supervisor, para ter um adicional de escolaridade, um adicional de salário, o seu curso superior sequencial, ele vale, ele agrega muito. Mas é muito mesmo. Então, o curso superior sequencial é isso, né? É como se fosse um erro. Você não tem um erro, você faz tudo em seis meses. Sim. Você está na lei de direitos de base de educação, você não termina o ensino médio, ensino fundamental, mas é uma coisa, é um curso superior. O curso superior, no campo do saber de complementação de estudos, é um curso superior mais rápido, de formação específica. Ou seja, no nosso caso, gestão de segurança pública e privada, pública para o cara que quer usar na área pública, no setor público, com cursos públicos e privada, gestão de segurança pública e privada, para o cara que, principalmente, para as pessoas que trabalham na área da segurança privada. Principalmente. O cara pode virar um gestor, pode virar um supervisor, pode ganhar mais. Eu tive um aluno aqui, o seu José, que tinha 57 anos de idade, só tinha ensino médio completo. Mas tinha 10 ou 12 anos que ele era porteiro, uma coisa assim. E aí, o pessoal conhecia ele muito tempo e precisava ocupar uma vaga lá de gerente, supervisor, uma coisa assim. Mas exigia, assim, nível superior em qualquer área. Então, ele encontrou a gente na internet, eu liguei para ele, liguei para o chefe, ele falou, não, ele vai fazer com a gente aqui. A gente até ajudou ele a fazer o curso, né? Fez o curso e ocupou a vaga de supervisor. Teve um aumento de salário, né? Porque era de confiança, estava muito tempo na casa, só precisava desse requisitozinho básico aí, de nível superior em qualquer área. Então, assim, é uma bênção. Esse curso é bênção de Deus na vida das pessoas. Tchau, tchau, tchau.